O Plano Emergencial de Reorganização da Rede Municipal de Saúde foi anunciado ontem em uma entrevista coletiva no gabinete do prefeito Kleber Fontana. O objetivo é ampliar a estrutura da saúde pública para atendimento de pacientes com a Covid-19. A partir desta semana, a Unidade de Pronto Atendimento Municipal 24 Horas vai receber somente pacientes com problemas respiratórios, com atendimento de crianças e adultos suspeitos ou confirmados com a Covid-19. O local já foi reestruturado com ampliação da capacidade de internamentos, que passou de 16 para 32. Pacientes que precisarem de atendimento que não seja relacionado à pandemia devem procurar o Centro de Saúde da Cidade Norte, que passa a funcionar 24 horas para absorver a demanda. Uma das preocupações é justamente a falta de profissionais na UPA, ou mesmo a exaustão dos profissionais, e nós diminuindo unidades de saúde nos bairros, nós vamos poder trazer médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, para dar maior sustentação ali na Unidade de Pronto Atendimento da nossa UPA. Na busca de remanejar os profissionais de saúde para a Unidade de Pronto Atendimento Municipal, o prefeito anunciou o fechamento temporário das unidades de saúde dos bairros São Cristóvão e São Francisco. Também estamos suspendendo atividades, a princípio em duas unidades de saúde, nós temos 24 unidades, estamos suspendendo em duas, para que a equipe de saúde destes bairros possam ser deslocadas para a UPA para dar suporte. As medidas serão mantidas nos próximos 30 dias, prazo que pode ser ampliado se houver necessidade. E para agravar ainda mais a situação em Francisco Beltrão, a Policlínica São Vicente de Paula, o único hospital particular do município, anunciou nesta quarta-feira que suspendeu o atendimento no Pronto Atendimento 24 Horas. De acordo com a nota emitida pela direção, o hospital esgotou a capacidade operacional para internamentos e tratamentos de qualquer paciente em virtude do volume exacerbado e descontrolável de atendimentos aos casos de Covid-19. A nota ainda informou que a direção preza pela qualidade no atendimento e pela rigidez de todos do tratamento adequado. A decisão já foi repassada para a direção da oitava regional, que informou a Secretaria de Estado da Saúde para que possa reorganizar a distribuição dos leitos.